Olha gente, no dia 11 de janeiro, nós mostramos no quadro A Hora da Baladeira, a reclamação dos moradores da Avenida Francisca Maria da Conceição, no bairro Planalto Ayrton Senna. A denúncia, gente, era de que lá tinha muitos buracos, muita lama, olha a situação aí, ó, em um trecho ali dessa avenida. E com o inverno, a via ficava lagada e as casas ilhadas. As pessoas pediram ali um apoio da Prefeitura, a Prefeitura mandou os técnicos, mandaram uma nota pra gente, se comprometeram que iriam resolver. E olha, nós voltamos a falar sobre essa denúncia, gente, porque as obras começaram a ser feitas ali na Avenida Francisca Maria da Conceição, conforme então aí o compromisso da Prefeitura que iriam realizar as obras e será que começaram? Vamos ver, um orador mandou um vídeo pra gente, põe na tela. Agradecei ao Cidade Alerta, ao Ronaldo Martins, David Duran e todos do Cidade Alerta aí do grupo aí da Baladeira aí. Depois que veio fazer a programação aqui, agora a obra tá saindo aí, obrigado a todos. Tá aí, que bom, né? A gente fica feliz, as obras iniciaram, a Prefeitura se comprometeu aqui com o Cidade Alerta, né? Queriam mandar as equipes lá pra iniciarem as obras e agora iniciaram. Vamos continuar acompanhando até a conclusão aí, a gente espera mostrar essa obra conclusa.